Vai gostosinha cacherequinha, vem gostosinha cachereca O que o touro vai gostar, Felipe vai gostar, a tropa vai gostar Nós vai patrocinar, só pra te ver sentar, cabuceta na caia Vai gostosinha cacherequinha, vem gostosinha cacherequinha O que o touro vai gostar, Felipe vai gostar, a tropa vai gostar O que o touro vai gostar, o que o touro vai gostar O que o touro vai gostar, o que o touro vai gostar O que o touro vai gostar, o que o touro vai gostar O que o touro vai gostar, o que o touro vai gostar O que o touro vai gostar, o que o touro vai gostar O que o touro vai gostar, o que o touro vai gostar O que o touro vai gostar, o que o touro vai gostar O que o touro vai gostar, o que o touro vai gostar O que o touro vai gostar, o que o touro vai gostar O que o touro vai gostar, o que o touro vai gostar O que o touro vai gostar, o que o touro vai gostar Massaixeira não vai Massaixeira não vai Ela busca o hartelli Ela busca o hartelli Ela vai sentar na picafina Eu sei que tu gosta de se envolver por cintarada Então deixa de mar eu me amar em você Bem jogando a checa, chamo as colegas Se jogar no eu, sabendo que é coisa acerta Se jogar no eu, sabendo que é coisa acerta Se jogar no eu, sabendo que é coisa acerta Trava, trava Simbávio com os criação faz a cozeira Simbávio com os criação faz a cozeira Trava, trava Simbávio com os criação faz a cozeira Simbávio com os criação faz a cozeira Vai jogando a bunda, vem jogando a checa Hoje é pau em tu, e pau na tos colega Vai jogando a bunda, vem jogando a checa Hoje é pau em tu, e pau na tos colega Vai jogando a bunda, vem jogando a checa Hoje é pau em tu, e pau na tos colega Só não só me, malvado Eu sei que tu gosta de se envolver Por sim, tarota Então deixa de mar, eu me amar em você Então deixa de mar, eu me amar em você Bem jogando a checa, chamo as colegas Se jogando a bunda, vem jogando a checa Chama as colegas Se jogando a bunda, vem jogando a checa Chama as colegas Se jogando a bunda, vem jogando a checa Chama as colegas Se jogando a bunda, vem jogando a checa Chama as colegas Se jogando a bunda, vem jogando a cozeira Simbávio com os criação faz a cozeira Simbávio com os criação faz a cozeira Simbávio com os criação faz a cozeira Se envolve com os criançada faz a conzeira Trava, trava Se envolve com os criançada faz a conzeira Se envolve com os criançada faz a conzeira Vai jogando a barra, vai jogando a barra Sinto o eirã de que tem quem queira Todo foito aqui, peraço de bobeira Que faz o tempo de compromisso Sem curtir a verdade solterá comigo no seu nome Quero remender a relação Mas não vale a pena dar moral pra maçom Mas tá pra ele, dois puta abençoados E ser duvidado que tu é capazão Você chanta o mal de sonhete o louco Se é difícil, aí é DJ E se não se mexe, não é louco, não é verdade Pega só, meu amor E desce no vento, sétimo, sétimo, sétimo 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 Se sete, sete, seta, vai te avar na bocetinha Senta, fica dividida, ataca o louco, puta aí Vem que te abrigal Se desce, 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 potezão Se sete, seta, seta, vai te avar na bocetinha Senta, fica dividida, ataca o louco, puta aí Vem que te abrigal Uh, não, uh, não, uh, não Tchurururão, turururú, turururú Tchurururú, turururú, turururú Tchurururão de que se penderá Quando foi que te perdas se envolverá Que tá na tempo, te contorneço Nem por que a verdade só terá com medo Tomou seu mão, quero me meter a relação Vai mais a pena da moral pra vacilão Com paixão, 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 paixão E dois, coitados, irmãs Se serem duvidados que tu é capazão Você junto o balde, nós mete o louco Vem que te avar na bocetinha Tchurururú, turururú, turururú Tchurururú, turururú, turururú Tchurururú, turururú, turururú Tchurururú, turururú Tchurururú, turururú Ei, ou piranhão tá na área